O Brasil todo está vendo que a Petrobras virou caso de polícia. Na operação Lava Jato, prende o ex-diretor da empresa. Após acordo de delação premiada, Paulo Roberto Costa falou que o dinheiro da corrupção sustentava a base aliada do PT no Congresso. Dilma era presidente do Conselho da Petrobras e tinha acesso a detalhes da compra da refinaria. Por isso, o Tribunal de Contas da União chegou a pedir que Dilma responda pelo rombo na empresa. O valor da empresa caiu 50% desde o começo do governo Dilma. A perda de 200 bilhões de reais equivale a 15 anos de passe livre para todos os alunos que utilizam o transporte público no Brasil. Temos um programa, coisa que a presidente Dilma não tem, coisa que o governador Aécio não tem. Eu preferia que a nossa presidente reconhecesse os problemas e apresentasse um programa na forma de um pedido de desculpa, porque ela vai entregar um país pior do que encontrou. As coisas boas, nós vamos manter, mas as coisas erradas, nós vamos corrigir. Acabar com a corrupção na Petrobras, recuperar a Eletrobras, fazer os investimentos para que esse país deixe de ser gigante pela própria natureza e passe a ser um gigante pela natureza das decisões que tomamos. Coragem pra mudar o Brasil É 40, é Marina Coragem pra mudar o Brasil E vamos juntos com Marina